Em 2018, com a temática por mares já navegados, histórias e memórias a contar, território multicultural, identidades e brasilidade. Esse homem se chamava Alonso. Minha diversidade é o tamanho da minha inteligência, é cada letra, é cada verso dos meus poemas. Minha diversidade são as perfeições e imperfeições do meu corpo, do meu rosto. Minha diversidade é a minha lealdade com as minhas amigas, meus esquemas, minhas brigas, são as minhas manias. Diversidade é a minha cultura, minha língua, meu país. Diversidade é tudo o que minha história diz, mesmo me descendo uma mera aprendiz. Tinha uma semana de educação de brasileiros.